Olá pessoal, o que vem no meu canal? Hoje veremos a Lord Riven, a exilada. Em Noxus, qualquer cidadão pode chegar ao poder, independente de sua raça, sexo ou status social. Força é tudo que importa. Foi com confiança neste ideal que Riven alcançou a grandeza. Ela mostrou o potencial, assim que se tornou soldado, forçada a dominar o peso de uma espada longa, quando ela mesma mal tinha sua altura. Era impiedosa e eficiente como guerreira, mas sua verdadeira força estava em sua convicção. Ela entrava em uma batalha sem nenhuma dúvida, sem moralismo ou medo da morte. Riven se tornou uma líder do seu povo, exemplo do espírito noxiano. Sua paixão era tão incrível que o alto comando a concedeu uma espada rúnica de pedra negra. A arma era mais pesada que um escudo e quase tão larga quanto, exatamente como ela gostava. Logo em seguida, ela foi para Ionia, fazendo parte da invasão noxiana. O que começou como uma guerra rapidamente virou extermínio. Soldados noxianos seguidos por terríveis máquinas de guerra, zaunitas, através dos campos de morte. Não foi o combate glorioso para o qual Riven havia treinado. Ela seguiu as ordens de seus líderes, matando o restante dos inimigos já vencidos, motivada por seu preconceito extremo. Enquanto a invasão continuava, se tornou claro que a sociedade Ioniana não seria reformada, mas sim eliminada. Durante um amargo confronto, a unidade de Riven foi cercada pelo exército Ioniano. Eles pediram reforços quando os inimigos se aproximaram. O que receberam foi uma enxurrada de terror bioquímico, lançado por Singed. Riven assistia enquanto ao seu redor, tanto Ionianos quanto Noxianos eram vítimas de um destino cruel. Ela conseguiu escapar do ataque, mas não pôde apagar a própria memória. Noxus a considerou morta. O que ela viu como uma oportunidade para recomeçar, destruiu a sua espada, quebrando o elo com o passado. E vagou um exílio que impôs a si mesma. Em uma jornada em busca de reparação. É um modo de salvar a pura visão noxiana na qual ela acreditava. Existe um lugar entre guerra e assassinato. No qual nossos demônios espreitam. E aí Legenda Adriana Zanotto